Caramba Já vou mutar os outros dois Já vou mutar logo Ando velho Salve Meu bone Na Austrália, tamo junto Zé Z2213 O Adleon, o Camp O Eric, tamo junto Puto, você quer fazer a gente dormir puto É Já beta, já beta Que beleza Que beleza Aí, aí ó, tranquilo Aí Nossa, tá legal Que beleza Tô bem Vou respawn É, mas se tiver um respawn Eu posso ir em outro lugar também Eu to respawn fundo Tá Vou menos Puxou o Pinheiro O Ayrton Benna Vai dar a cara fundo? Vou, vou, vou dar a cara fundo Chegar a dama Beleza Nada Nada merda Tinha 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 Tá quente a CP2-6 Nossa, 3B Mas calma, não vi C4 não Entrando P2-1 Mishão toma gas parada Tá botado, Michel Entra B É Fudeu Tomeu fora e tudo mais Saiu o Brecht Correndo atrás de tu, velho Hummm Vai fã comigo que mata, hein Brecht Então vai Ela é bonita essa daqui, né Eu acho ela muito bonita Ela é GB aí, ó Nossa Tomeu no meado 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 Mais um B Mais um B com a C4 Vai colando, Michel Ele tá colando B Entrando com a C4B 2 Nossa Ui Valeu Caralho, o cara tomou Você tirou o 4H aí, Brecht 13 Nossa, metiu 60 Nossa Nossa, eu joguei bom Os cara é fakezinho Você vê a maldade É Os cara é bem forte Motão Inimigo Dado da Alegria, mano Um love igual qualquer outro, velho Aham Mais um run Tem escuro Tem escuro uma galerinha Pelo menos 2 Uma esquina Cara, meio que eu baitei tu, Brecht Deixa eu baixo Deixa eu baixo Ali eu já vendi É isso É isso Não, não, não Relaxa Vocês venderam o jogo muito antes de começar, pô Ah, não, não Vendi o jogo, não Vendi o fundo, pô Ah, tá Pô, tu tava mais zoado se eu deixo Verde Deixa eu falar que a era do medo começou Eu vou varando aqui, deixa eu ver, o cara vai foda Perfeito, olha, vai Só porque nós veio portando Eu vou atirar o scout meio, peguei o do escuro, mais um meio também, acho que eu vou atirar o scout, dois Pode entrar meio Fechar um, ai Fechar meio igual Quatro minhas Quatro minhas, quatro minhas O cara com um de life Varana 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 mutada Aonde, aonde, ultimo Não sei A varana matou ele, vai lá Não, ele matou já o inimigo roxo Mano esse cara vai vim da base, alguém olha, alguém olha o corredor da morte É, é, base terra Não, base terra é, base terra é Vamos tentar olhar Mas a gente tá indo, os cara te vê antes Pode tentar olhar o B também Ele pode passar a varana, pelo bom Pode, pode, pode E ó, daí que tô... Parece que eu tô abaixo Tô no timing aqui, velho Caralho, o cara vai guardar no 3x1, velho Liga agora é outro Os cara vim do jogo sério Os cara vieram, velho Os cara vieram Pega o inimigo laranja O inimigo laranja tá comprometido, velho Tem uma arma aí? Alguém? Eu tenho, tá Valeu Silvinico Vou dar Dois corredores da morte Nossa Tô no varana Sem respawn Botou... Fechou o fono Caramba Tô slash food Mas tem caixa verde Fiquei sem querer, cara E nada mesmo B? Skin, acho Skin no fono B tem, ó Ó comigo Escove Decoi É mais um, eu acho É mais um É pra fono, sepa Não Meio, 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 meio Entrou, meio, meio Entrou Não Tô, fundos totalmente safe Tinha um aqui de escuro, sepa Fundo Um fono Mais um fono, sepa Tá dentro, perto da casa do Fondam, não sei se é o mesmo É, os dois fundam Então eu vou Banguei lá Tem bang? Eu tenho Pra bagar Faltou perícia Não, copa, tá passando Passando Atrás ainda Passando com o 10, maior Lá atrás, Jadab Vou nele, vou nele, vou nele Abre, abre, abre Pega W Peguei uma Maca aqui 3x2 e vamo indo Ele droppa o bala aí Lembrado, hein Droppa o Gal, alguém Eu preciso, eu preciso Um milt, um milt, um milt Nada porra B, B, B Passou B, A Eu vou tirar entrando B Peguei, peguei B Peguei mais uma Peguei outra, entrei, véi Vamos, tchau Sai Tô no maior Pode tá com a minha costa Pega a mão da B na porta Pega a mão da B na porta Tá no meio costa Pega a B na porta 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 Fui, ó, fechei Pega a mão da B na porta Peguei outra, apresenta Pega a mão da B na porta 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 Peguei um fundo Pega a mão da B na porta 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 Tá aí dentro 10 vidas Ah, cabaninha do fundo Não comeu Não comeu Olha Acertou Não dá pra ir varando alguém Tá, eu vou por mim então É, mas não, melhor que fundo Chega aí, chega atacando a gaibrax Bele, bele É Incendio É Como é esse aqui, né? Você, bebe Deixa eu escuro baixo Vai recuar, bebe? Com a perra do breche Tem que, tem que, tem que Escuro é meu, B é minha É A, tá? Entrou um Pode passar a varana agora É, é tudo A, tudo A Tá no fundo Tá perto, da perto, da perto Tem um O inimigo amarelo Tá no escuro ainda Tem mais um fundo Outra, outra meia Ai Pascar Espera, Bolt dropa o breche E pro Gal No mute Eu vou dominar o fundo aqui então Vai Tá Chega atacando a gaibrax Eu vou bem Tem uma da Tav Vai apitou aqui, vai fechar a chama Tá Cagaram Tô no meu friend, dominou O redor da morte Tá no carro É o inimigo azul que me matou Esse ai que te matou pra mim Que isso, uma morte Mais um fundo zoada Mata É uma zoada Tô no B É um X1 Nesse cara B Tô na esquina Um Miado, Spawn Tô no B Tô no B Buraco, se eu vi no Bomb Tô no X1 Escolha, escolha Ai AW Tá aí colado na boca Valeu Deus do céu, velho Quatro de vidro, cara Ficou bom Imigo azul Um inimigo azul Foi duríssimo Dá uma igualzinha, Boltz Tô todo tinto H nesse fundo ai mata, né? Eu compro, eu compro Tá Eu tô, eu tô aqui Cara, tá vindo fono Fondo toda hora Pulou um caminho da morte Muita coisa, muita coisa Toma ganha, toma ganha Ai, matei Batou Nossa, como morreram esses cara Caralho Eles tão quebrados, velho Mentira Mentira Mentira, velho Mais um segundinho eu chegava, velho Hum, mais um segundinho eu chegava Eu vou tentar dominar esse fundo aqui de novo, velho É, a gente tá ouvindo Tá gabelado, velho Sim Tipo Fechei Uma tem a mais Um da nossa, um da nossa Tá Coisa B Faz Fechei dentro , uf, Vresh Não é trope dentro, não Pode ter passou na varana, viu Passar na varana Almei, ó Fechou meio e entrou meio aqui pra Tá sério Fechei uma Mave pra mim puxar, puxei na frente ai no cobalho tem varanda breche? não, 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 pode ser caixa do meio, caixa do meio, preso na caixa do meio gota do meio, gota do meio preso ta zoada ta na gota do meio aqui com ele morreu o cara não morre mano ta na caixa ainda, ta na caixa ainda pera esse cara vei traga a W precisa de um dropper se tiver manda a conta ai do a k do a k do b d a k faltava esse fone aqui vei ta vai botar na cara com tu, nossa corredor da morte o não entrou breche, entrou morri, 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 morri passou um, dois, dois b entrou mais um, o carro pode ser entrado no fone agora cara recuou mano recuou doidão né velho dando a vida até o limite vai ganhar aqui no meio passou um, passou um bom mesmo um meio, um bom caramba beleza michel, um bom já vamos pela varanda? eu vou vou eu tenho duas flecha e uma melotov eu vou apagar aqui tá, apaga com a flecha nossa porra eu fechei mais um ta aqui em cima no pique do fallen ta aqui, ta aqui, ta aqui colado um valeu caralho bicho, que bala não pô, a smoke quicou no fogo e subiu né cara foi o melhor utilitário que eles usaram no round essa ai velho caralho vou fazer o fone de novo aqui não é possível tem B baixa do TR pra mim quase suicidar tá escuro nossa o terceiro veio a olhada fudido do caralho um com meio um com meio um com meio 8x6 ta bom né ta ruim não, ta ruim não ta ruim vou dominar esse fundo aqui vou dominar esse fundo aqui tá bom, esquina não, escuro baixo tem aqui dentro tem um up skin um up coelido da baixa olha lá brecha tem lá, tem lá, tem lá, tem lá deixa o fundo pra mim vou beitar, vou beitar, não dá a cara não tem dois, vem entrando, vem entrando ah, tava na B aqui ah, cara ah, caralho um melhor ter ficado com a mira duro é esse que você queria, né botar ah, velho tem como saber, né ah achei que os caras eram mute tem que ver ai, caralho é um brincalhão tem, 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 tem ta, ta aí com a corma na mão com o tiro tá na mão cura brecha ele tomou esse tiro morre, morre, morre tem um caso do fundo voltou voltou, voltou tomei o job tomei o tag dois, passa uma varana passa uma varana não só no bomb já mais um base, mais um base eu já dei assistência esse round se eu não dei assistência esse cara tá com um de life beleza ai, ta no jogo ta no jogo mas vamo jogar né, voltão ué tá ficado, hein vamo uma varandinha aqui vai vai fechou meio, mais um meio chegaram pode vir mais pode vir mais sei que cês tão ouvindo tem meio, tem meio varana, varana aqui ó rampa, rampa rampa, rampa vamo pra B bifa não, bifa não vai dar merda vai dar merda o cara tá com um de life o cara tá com um de life pô não é que só tinha um ai cê passa uma beira do base ah não é, mas eu sei só ah só tinha um pica fora aqui tem um banco ali tá a sequencia vambora vambora eu não mutei, eu tinha 3 mutado do outro time tá ligado nossa ai tinha 3 mutado e eu ja mutei os outros 2 velho tem um banco aqui, uma companhia tem 2 varanda, 2 varanda e o meio to com a maior forma tem maior tem mais 2, mais 2 volt pronto eu tô segurando a onda aqui viu para lá, r ridiculously não, mas vocês vão dar o port view aaaaaaaaaa que diversão Duro Vamos manter a calma, velho Vamos manter a calma Ruxando a meia, ruxando a meia Vem pra meia, vem pra meia E ruxou varado também Quebrou, igual Tá quebradaça, Igor, né? Quebradaça Quebradaça Tá gastando nóis no level 15, mano Acho que é foda, velho Ele pegou um hit Tá até amassado meio escuro, cuidado Lá da fona, é varanda de novo, velho Vai ter varanda, vai ter varanda Boca, boca, boca da varanda Tá, hein, toma tira Embaixo, meio, boa Baranela Campo ameado Carro e bomba Calma aí Calma aí, calma Calma aí, calma Nossa, achei que eu tinha visto na sua tela Mas como você não Passei ver Tô no carro, velho O CS é duríssimo Às vezes o CS é duro, cara O CS é duríssimo, velho Ele é duríssimo, velho Todo drama, né? Valeu Calma aí Passe parado aí, pô Comprou base de novo Pra matar o amigo dele Comprou eco O Michel já não tem mais eco O Michel já não tem mais eco, velho Michel já não tem mais eco Ah, velho Tá no amor do nosso controle financeiro Se a gente vai ganhar essa partida ou não, velho Muitas coisas podem definir, mas essa não Ah, velho Véi, dá uma chamada de up Vem varada de novo Os caras não jogam foda Só varada mesmo Toda hora ele toma HS Entenda dele Ele é o amigo Os dois tomaram HS meio Amigo roxo e inimigo azul Cal Acho que algum inimigo de alguma cova Avançou meio aí, Breach Cuidado Ele recuou O inimigo Tem arma aqui no meio Pra pegar Nada vai repicar Eita É uma smokezinha, tigrão Me baita aqui Eu abro aqui primeiro Carro Peguei Que isso Que isso Vocês não viram base só Eita Costas, costas, costas Da escada, varenda Varenda, 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 varenda Não sabe o Iron, o Alisson, o Decafly, o Bodega O Botão No Botão Não tá conseguindo jogar esse carro O que que tá acontecendo aí, Botão? Não, os caras são muito fortes, os caras são muito fortes Ai Pô, se o Boltalho não tá conseguindo jogar, cara. Não é eu. Opa! Olha a flecha que o cara faz. Olha a flecha que o cara faz, hein. Nossa, dei dois baralho de scout no cara e foi com dois de life, mano. Olha... Let's go! Vamos ganhar uma moral aqui nessa B, vamos? Puxou no meio. Hum, cancelou. Mais um meio. Ah, tomou tiro varalho no meio. Beleza, esse é o nosso round. É o Flash West, né? Velho, volta comigo aqui, velho. Vamo na mira, vamo na mira, vamo na mira. Pode entrar, Brecht, pode entrar. Eu escutei ele saindo da B. Smoke essa porta aí, domina pra gente. Smoke essa porra, Brecht. Obrigado. Não, calma, calma. Aí, beleza, mute. Ó, tô plantando. Nossa, não é smoke, não é smoke. Calma, tá colando o buraco, tá colando o buraco. Tá na porta do buraco, boca do buraco. Caixa e meio. Dois fora, dois fora. Fazer W. Aqui é mais um sefiler, eu acho. Entrando, entrando, inimigo roxo. O outro no walk. Defusão direto, sem dó. Defusão direto. Ah, dó. Nt. Caríssimo, velho. Ah, eu entreguei. Boa, velho. Fiquei ali na trocação. Ah, que isso, papai. Caralho, embolts. Um dedinho podre, hein, Reisola. Caralho, velho. Mas fizeram o que todo mundo fez, né? Ter lá, todo mundo vai ter lá, né? Só que agora um pausezinho, aí no 15x7. Ah, é só. É, é 7% pra tirar uma, mano. Nossa. Já tá banido aqui na minha live, eu acho super. Aqui também. Tá banido. Ah, tá banido já. Aí foi humilde, hein. Banido aqui também, pô. E se tinha Galpoint, não tem mais. Ah, amor. Por isso que eu sou mod, o problema é esse. Na minha live não, porque eu sou mod umas 12. Não, ele tá aqui no chat ainda, velho. Olha lá. Ele tá devedor de Galpoint. Aqui já foi de base. Aqui já foi de base. Porque eu vou caçar a casa dele. Olha. Dividir esses Galpoints. E ainda usa meu nick ainda, né? Cara, o cara deu um status aqui, o cara ele tem uma mensagem na live que é Salve tribo, tô em live agora jogando Valorant, quem quiser ver dá uma ajudada. Aham. Mandou uma mensagem na porra da minha live na vida e foi essa a mensagem. E nem segue o canal, será que é BAN? Ah, já foi. Já foi, né velho. BAN, 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 BAN. Olha, é brincadeira, bicho. Morreu em, ó. Pera, tá um BAN de Nil, o barrum pra caralho ainda, mano. Só para baixo aí. Morreu? Tá. Nossa, não sei. Fila aqui ainda. Baranda? Baranda. Assisti em você. E o velho vamp tem demote várias lives né velho vamp Eu vou bem na madrugada quando ta os streamer tudo dormindo Eu olho e dronchado só tem velho vamp e baniu não sei o que Aleatoriamente Banados É o Death Note do velho vamp Vai ter banano Vai ter banano Nossa um B Um B Um B e é forte inimigo azul viu Já rushou escuro Ele já sabe ele já fragou Vocês estão ele vai estar escuro baixo Vai estar baixo Banano maior No meio No meio do pé Olha Tô no meio 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 É o inimigo azul cara É o inimigo azul ele é embaçado O azul é duro mano O azul ele é duríssimo não é? O azul Cara O azul ele é o azul é o azul O azul é o azul que eu quero O azul é um cingente O azul é o azul foi O azul é o azul O azul é o azul O que é isso? Calma rapaziada, que que rolou ai? Puta, os caras já vão estar de cara assadinho Ainda trombei direto com inimigo azul cara Que entraram em vensibilidade, legal Pra terminar a noite né Antes de dormir, nossa eu vou banir em outro lugar Eu achei que ia ser humilde os caras com o nosso nick ali Cara, você caiu nessa multa Não, você não caiu nessa multa, você sabia É cara, mas tá bom né Tá ruim não velho, não tá ruim Tá ruim não, 4 jogos, 3 vitórias Os jogos a gente ganhou Tá bom né